No local, apenas em Túlio, o que restou dos imóveis que caíram na manhã desta quinta-feira. O desabamento aconteceu depois da forte chuva que atingiu a cidade durante dias. Agora, outros imóveis ameaçam cair, como aquele dali, extremamente comprometido. Daqui é possível ver as rachaduras e ouvir os estalos, um som assustador para quem vive no local. Com o risco de queda, as famílias, com a ajuda dos vizinhos, retiravam rapidamente o que podiam de dentro das casas. E não demorou muito para o terceiro imóvel desabar. Em questão de segundos, tudo veio abaixo. A família havia acabado de sair após retirar os móveis da residência, quando a estrutura cedeu. Apenas duas vigas sustentavam a casa de dois andares. Por sorte, o imóvel caiu de lado e não para frente, como temiam os moradores e os técnicos da defesa civil. A queda poderia causar danos às casas localizadas na rua baixo. Apesar do susto, ninguém se feriu. Mas os moradores estão apreensivos. Dos dez imóveis interditados, três já desabaram. Ailton também precisou abandonar a casa, ainda em construção. Há três dias, ele e a família estão na casa de um parente. Estamos na peleja, correndo um, avisando o outro, os vizinhos. O prédio de três pavimentos, que começou a ceder na terça-feira, foi o primeiro a cair. Um dia antes, nossa equipe esteve no local e acompanhou o drama dos moradores. O terreno continua cedendo. Obrigado. Obrigado. Obrigado.